Ota que pariu rapaziada porra, aí chegamo lá em Uganda tá ligado? Rapaziada maneira, Uganda Kampala, a gente foi lá com o Jamarão zoar essa porra Let's go, back to rainbow A place where you can be, who you wanna be, Rainbow House down in UG Let's go, back to rainbow When I'm stuck over here in the rain and snow, Rainbow House is the place to go My tattoo I got on, got a flight is out on boda, it's so hot So good luck, that today I brought my water from Bukasa down to Kabbalah Gala I'm hanging out and I'm chilling in Kampala, should I walk to rainbow Or take a boda boda, no need to rush, um polam pola Let's go, back to rainbow A place where you can be, who you wanna be, Rainbow House down in UG Let's go, back to rainbow When I'm stuck over here in the rain and snow, Rainbow House is the place to go O baile todo tá zoando, baile todo tá maluco É lançamento novo, é no facinho do vai Mano, mano, ele entra como se fosse nem no gão, tá de manhã na noite, tamo na Alemanha Mano, mano, ele entra como se fosse nem no gão, tá de manhã na noite, tamo na Alemanha Desça essa bundinha, dança o vaso do câncer Desça essa bundinha como se fosse a Beyoncé Desça essa bundinha, dança o vaso do câncer Desça essa bundinha como se fosse a Beyoncé Let's go, back to rainbow O gama, moina de amor Let's go, back to rainbow O Keniana, menina, que linda Ech will noch lang nicht gehen, ich will nicht jetzt schon ein Eu quero um tapese, em um maravilloso beleza Was kann mir schönres geben, als in Ludwig zu sein Oye, sumagatinha, Yuganda, uvo em Agostosa Die Füße tragen mich von selbst, ich war noch nie so leid Isto em um nadiamarane, Yuganda, sumamo Kambala, no refu Ué, Valenio, Kambala Bagatinha na área, hein, rapaziada É o Di Amara, tá laçando o ganda, tá ligado, porra É só vocês aí, quero ver, solta o vídeo, porra Vai, Dias